é só ver galera aqui que fala da lutas e pra vocês aqui o gameplay de clash royale bem-vindos vamos lá mano vou mostrar o deck que tocou pra vocês mas o deck está do lado aí próximo aí de onde está os os endereços de redes sociais aqui beleza tem um item o deck que eu estou usando atualmente certo mas a gente encontra muitos problemas aí para pegar aqueles bárbaros de elite filhos da mãe certo que é uma carta que deveria ser nem fada e certamente será nem fada porque já teve um anúncio das mudanças para o dia 23 certo 21 então ele vai diminuir 4% de dano 4% de vida e um ponto sim ele tinha 1.4 na velocidade de ataque e vai com 1.5 então vai demorar um pouquinho mais para atacar vai ter um pouquinho menos de dano e um pouquinho de defesa certo isso aí já deve dar uma ajuda para a galera aí porque tá a melhor carta do jogo por enquanto até o dia 22 então dia 23 já deve mudar isso daí então eu estou jogando dia 22 portanto vamos enfrentar esses bárbaros delitos maldosos então vamos pra lá eu vou mostrar um pouquinho do meu deck eu vou falar os combos que eu uso certo o principal a principal carta aqui no meu caso é o balão ok aí que eu faço eu uso como balão corredor balão bruxa ou balão e baby dragon certo e alternando nesses como sempre que sobra um pouquinho dirigir ou eu uso a a princesa ou eu uso os goblin lanceiros certo na defesa eu vou usar certo eu vou usar lápide certo e vou usar os goblin lanceiros ok os goblin lanceiros espírito de fogo goblin lanceiro ou a bruxa ou e até mesmo baby dragon então esse é um deck muito legalzinho ele não tem ele não tem um custo baixo de eleixir mais é um deck que você consegue é ter um bom ataque e uma boa defesa certo bom o que acontece né nesse nesse problema o problema que eu enfrente aqui maior é o nível da carta dos caras né mano como eu não coloco dinheiro o nível das minhas cartas é muito baixo quer dizer eu não tenho dinheiro eu vou colocar se eu tivesse dinheiro eu colocaria ok então vamos fazer um combo aqui de balão corredor beleza ele mandou ali só as tropas aéreas defendeu muito bem mas levou dano na torre certo e ele teve que gastar um pouco para poder fazer essa defesa esperar um pouco não tem que fazer vou tomar um pouco desse dano aí certo beleza esperar um pouquinho ele deve ter nunca façam isso colocar a bruxa aqui ó mas é bom pra gente ver deve ter não tem aí o que que eu faço coloco você aqui vou guardar o balão vou fazer o combo balão corredor vamos defender galera vamos defender vou colocar aqui vai dar o tempo de fazer o combo balão corredor certo balão corredor vai vai aí beleza deu tempo ele defendeu bem nossa a hora que eu coloquei os espíritos de fogo foi certinho que agora a princesa vai ter um tempinho ali para ficar atacando a torre dele até ele ter tropa ali para poder defender ele deu muito azar ali de ter deixado a princesa ele tá com pouquíssimo elixir vai fazer o combo balão bruxa agora vamos mudar bom ele pegou pelo menos a colocar o baby dragon que vai dar um dano em área já era a torre dele lá vou jogar um corredor vou fazer um pouco de dano lá a bruxa dando em área ela consegue pegar ali e tomou bastante dano ali na torre beleza vamos defender vou colocar você aqui ó para dar tempo de defender colocar a bruxa aqui também vou colocar você aqui também parece que nós vamos conseguir defender um pouco foi muito feliz cara vou fazer o balão corredor aqui ó ele vai derrubar uma torre isso eu não tenho preocupação nenhuma até isso vamos lá derrubou mais uma derrubou mais uma aí garoto ele derrubou uma derrubou uma mas tudo bem aí galera vocês viram aí na prática como é que funciona esse deck aí que eu estou usando atualmente é um deck que eu tenho me dado muito bem certo é que eu consigo bastante coroas mas devido ao nível das cartas eu não consigo me manter estável aí na nessa arena certo a outra coisa galera se vocês quiserem entrar no meu clã aí tá tá ali em cima aqui ó tá vendo aqui ó daru team daru esse é o nome do clã lá procura lá se eu não conseguir adicionar dependendo do número de pessoas que vier através do vídeo a gente faz um esquema de rotação se lotar aí a gente abre um segundo clã sei lá para para dar acesso ao clã principal beleza então beleza aqui vou doar nossa eu estou sem corredor para doar beleza baú do clã logo mais hein tá agora eu vou fazer mais uma aqui para vocês visualizarem como é que está a bagaceira mano vamos lá mais uma vez aí vamos testar o nosso deck agora eu não tenho nenhum combo a não ser dragão baby dragon um mais o corredor então vamos adotar uma estratégia de defender e guardar ele cheiro um baby dragon aqui já dá uma ajuda ali puxa se der tempo de pegar esses bichos aí e jogar um balão mano vamos mandar um corredor porque tem muito dano em área vai ser bom isso beleza conseguimos dar metade do dano ali na torre dele pena que eu não consegui elixir o suficiente para mandar um balão se não era GG nessa torre aí beleza ele mandou colocar essa menina aqui para defender uma princesa e colocar um baby dragon aqui nossa muito forte vamos jogar esse cara aqui tenho certeza que ele vai mandar alguém lá não deu muito certo não hummm vamos pensar na nossa estratégia preciso de essa tropa aqui vai ser rapidamente beleza ele gastou com um esqueleto só a carga isso para mim é bom então vou mandar você que vai atirar de longe e o baby dragon bem aqui beleza vou colocar aqui ele levou minha torre mano que merda mas beleza vamos lá ele vai ter que aguentar as consequências essa torre vai essa torre vai essa torre vai vou colocar aqui o corredor vou mandar a princesa bater ali foi uma boa briga foi uma boa briga a resposta veio a cavalo mandar balão bruxa espirito de fogo atrás espirito de fogo atrás balão chegou lá mais a metade do ganho duas torres maravilha como ele não colocou a tropa antiaérea ali caraca mano mais uma vitória aí duas torres levadas do cara então é isso aí galera essa aqui foi a última a última partida aí para mostrar para vocês um pouquinho desse deck eu espero que vocês gostem aí caso vocês não tem alguma carta dá para adaptar algumas outras certo mas aqui são esses são os três decks que eu uso né se quiserem dar uma olhada aí o primeiro o que eu joguei agora foi o segundo certo e tem esse terceiro aqui também vocês podem ver aí as cartas que eu estou usando então meu muito obrigado por favor não esquece de deixar um likezão favorito compartilhem com seus amigos aí esse deck se inscrevam no canal que não é inscrito e é nóis valeu fui tchau 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 tchau